Eu achava que os livros eram coisas incríveis, intocáveis, muito importantes e difíceis de conseguir. Livros são como pessoas. Tem data de fabricação e validade. Eu não sabia disso há 20 anos atrás, lá em Pato Branco. Eu só entendi que livro tinha data de validade quando eu estudei pro vestibular. Porque eu tinha que ler Hamlet, na tradução Y edição X, que eu não encontrei. E eu acabei estudando a tradução do Milor Fernandes. E fui morrendo de medo pra prova, porque eu achava que tinha que ser aquela lá. E eles estavam cagando pra isso, na verdade, né? Eles recomendaram aquela edição, mas o importante era você fazer a cena. Eu passei, fui super bem, né? Me formei em direção de teatro, pra quem não sabe. Mas a questão é que eu não entendi até aquela data que os livros tinham data. Isso pode ser uma bobagem pra muitos de vocês, mas do mesmo jeito que eu não sabia, eu acho que muita gente não leva isso em consideração na hora que lê alguma coisa. Eu vim de uma família em que a minha geração é a primeira a fazer faculdade. A gente tem uma tradição de ovacionar o ensino, de achar a educação uma coisa incrível, maravilhosa, necessária, que ela é necessária, mas também de endeusar a educação, como se ela fosse sempre maravilhosa. E a gente sabe hoje que não, que tem faculdade que não é boa, que não ensina bem. Tem livros que não são bons, mesmo livros de história, mesmo livros que são padronizados pra todo mundo receber. Então eu queria falar sobre isso, porque eu tenho percebido que o problema dos livros é o mesmo problema das pessoas. Cada um fala o que quer, do jeito que quiser. E a gente fica meio perdido no meio de tanta informação, de tanto livro, de tanto post, de tanto texto, de tanto jornalismo. Então eu sempre busco ver a data, quem escreveu, em que circunstância escreveu. Isso é uma coisa que a gente fazia muito analisando peças de teatro, né, porque elas têm um contexto social muito forte. Mas especialmente da onde vem o dinheiro pra pessoa ter escrito aquilo. Foi um financiamento independente, é uma pessoa renomada, e daí ela tem uma editora, né, tem uma marca por trás dela. Quem é essa pessoa? De onde veio o dinheiro pra que esse conhecimento fosse distribuído? Eu acho importante pensar nisso. E do mesmo jeito que eu analiso os livros, né, eu gosto de ler, e eu confesso que tenho lido pouco, porque eu adoro ler na internet, né, eu passo uma grande parte do meu dia na internet. Eu adoro internet, adoro internet. Tem muitas pessoas que eu conheço e que escrevem posts nas redes sociais. E são mentiras que elas contam. Mas parece uma verdade. Porque você olhando assim de fora, realmente aquilo aconteceu, mas não foi daquele jeito, não foi com aqueles fornecedores, ou não foi do tamanho que a pessoa tá contando que foi. Do mesmo jeito que as pessoas mentem na foto do Instagram, elas mentem nos textos da internet. A gente sabe disso, mas precisamos ter mais cautela. As pessoas se vendem o tempo inteiro. Toda essa estratégia de marketing que se usa em produto, né, de tentar te vender um negócio meio nas entrelinhas, as pessoas usam isso num post simples do Face. Tem alguns youtubers que falam, agora eu vou fazer um merchan. Mas, nossa, é muito raro. A maioria tá ganhando dinheiro pra te influenciar, pra me influenciar, sem contar que tá fazendo isso. Essa coisa do marketing digital acabou determinando um jeito de comunicação na internet que é bastante perverso, assim, e que estragou muita coisa. Às vezes, num momento em que tudo na internet parece um pouco improvisado, e passível de dúvida, a gente acaba confiando no que tá impresso, mas é a mesma bochetagem, é a mesma problemática. Muito cuidado, ai, dá a impressão que tudo é perigoso, né, mas viver é perigoso mesmo. Gente é perigosa, gente é maravilhosa, e gente é perigosa. O que aprendemos hoje? São pessoas com a opinião delas, do ponto de vista delas, que às vezes estudaram, às vezes não, elas só tão falando aquilo, ó. Igual eu faço com os meus vídeos, são vídeos opinativos, eu falo o que eu quiser. Complicado, né? Então ouça o que eu digo, não ouça ninguém, como dizem os engenheiros do Tavaí. A gente tem que desenvolver uma visão crítica de tudo o que a gente vê. Pegue as frases que parecem certas e coloque-as em dúvida, tá bom? Vai dar, vai dar certo. Ai, que calor, amor. Não sei, eu não tava exatamente preparada. Não sei, eu não sei, eu não sei.